Eu sou a Júlia e hoje vou te contar como quase passei em medicina. Você não ia me contar não? Eu tive que entrar no site pra ver. Eu passei no segundo lugar. Só o primeiro de evolução importa. É Harvard! Você tem que dar um jeito. Eu já pensei em tudo. É muito dinheiro. Você sabe o que tem que fazer. Foi só uma vez. E eu jurei não fazer de novo. Trouxe o livro? Hum, tá aqui. Você quer um café? Eu queria muito esse estágio. Eu sempre me imaginei estudando lá. O Instituto de Oncologia é incrível. Tem várias pesquisas. Imagina você com 80 anos falando que ganhou o maior prêmio da faculdade. Em segundo lugar. Não importa. Ganhou e não foi com mais cupis falapada dessas. O custo de vida lá é em dólar. Imagina, mais de 100 mil reais. Você sabe o que tem que fazer. Tá vendo aquela menina ali? Ela vem aqui todo dia cheia de material do cursinho. Dirige numa SUV que acabou de ganhar no meu pai. Obrigada. Obrigada. Eu vou querer te visitar. Eu vou no Spring Break achar um gringo. Como seria? O gringo? Não. Você sabe? Tá. Vem comigo. Deixa que eu falo, tá? Oi. A gente pode sentar aqui? Oi. Podem. Vocês fazem medicina? Não fazem? Sim. Você também quer medicina? Ai, eu quero muito. E você tá estudando há quanto tempo? Já faz 5 anos que eu tô estudando. Já pensou se tivesse um jeito garantido de você passar? Só se você fizesse a prova por mim. Ou seria uma boa, né? Ah, então. Meu nome é Liz. Ela é Ana Lu. Nós estamos no terceiro ano de medicina. Eu sempre vejo você estudando aqui. Hum... E por que você quer medicina? Ah, sabe? Eu quero principalmente por causa dos meus pais. O meu pai, ele trabalha no Hospital do Câncer. E ele sempre chega em casa, assim, quando ele dá áudio pra um paciente, super animado, sabe? Com brilho nos olhos. E a minha mãe, mesmo depois de um plantão super cansativo, ela chega animada. Eu quero ser igual a eles. A medicina é linda, não é? E o dinheiro não tem nada a ver com isso? Ah, mas sabe? Será que a promessa de dinheiro ia me fazer estudar? Cinco anos de ENEM. Depois, seis anos de faculdade. Quatro anos de residência. São praticamente quinze anos. Só pra eu começar. Se fosse só pelo dinheiro, eu acho que era mais fácil, sei lá, eu ser influencer. Ou prestar um concurso. É um bom ponto. Calma aí, eu vou no banheiro. Ulrich, você vem comigo? Eu vou. Já volto. Duzentos mil é muito pra você. Pra sua família. Mas não pra dela. Não tenha pena. Negocie como se sua vida dependesse disso. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Hipoteticamente, eu poderia fazer uma prova pra você. USP, Unicamp... Ó, ó. Terceiro lugar de medicina na USP. Vocês não podem estar brincando, né? Vocês estão me trollando. É pra um canal no YouTube. Não. Como assim? Hipoteticamente, você iria querer dinheiro, não iria? Sim. Eu te ajudo e você me ajuda. Quanto? Duzentos mil. Gente, isso é loucura. Pensa aqui com a gente. Abre um pouco a cabeça. Tá? Tá, peraí. Por essa você não esperou. Eu nunca pensei que você fosse fazer uma coisa dessa. Você tá maluca? E se te pegarem? Você fez uma prova do sétimo ano. Não no Enem. Eu cansei. Eu quero viajar e estudar e conhecer lugares e estudar. E pra isso eu preciso correr riscos. Tá. Mas como é que funcionaria? Eu... Receberia um terço à vista, um terço no dia da prova e um terço no resultado. Ah, gente. Não tem condições. Eu consigo 100 e já com o carro. Vamos então. Deixa eu ver. Não, espera. Então... 130. Tá bom. Amanhã a gente acerta. Negócio fechado? Combinado. Negócio fechado. Eu pensei no futuro, sabe? E... Eu fico imaginando. Se eu tiver numa cirurgia super difícil e, sei lá, começar a ter complicações e eu lembrar que eu não passei e eu não consegui parar de pensar nisso e perder o paciente. Não, não. Sério. Eu não posso fazer isso. Sabe? Mas uma coisa eu tenho pensado. Sim, eu tenho feito as contas e o que eu gasto com o cursinho, com o livro, com mensalidade e o que eu deixaria de ganhar em um ano em medicina, sério, é em média 100 mil. Olha quem tá boa em matemática. Então, eu tenho uma contraproposta. Você me ajuda a passar e, se eu passar, eu te dou o meu carro. Sério? O meu carro vale em torno de 90 mil. Então, eu não sei se é exatamente aquilo que você pediu, mas... Então, vai me ajudar a passar? Sim. Agora, me conta. O que você errou nas provas antigas? Tá. Ai, o seu momento chegou! Até que fim! Vamos ligar pra Liz! Oiê! Oi, Liz! Olha com quem que eu tô aqui! Oiê! Aprovada! Você não cansa de se pintar, não? Não! Não, ixi! Eu vou me pintar agora o dia inteiro. Eu quero fazer um monte de foto bonita. Eu comecei até um Studio Grand. Mas e aí, como é que tá a Harvard? Olha, é 10 vezes melhor do que eu imaginava. Ai, que bom! Ai, que incrível! Sério! Eu vou ter que ir! Mas beijo! E a Ana Lua tá te esperando pro Spring Break! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Essa foi a minha história. Agora fica a pergunta. O que você teria feito no meu lugar?